Não conte seus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem É médio pra corala e forças para ti Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus é no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vá em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse filho prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém